O museu ficou fechado por um ano e meio em função da pandemia. Na entrada do museu, nós estamos permitindo 30 visitantes por vez. E na entrada é medida a temperatura, a pessoa recebe uma senha para estar visitando o museu. Logo que o visitante chega no museu de pesca, já tem uma surpresa muito grande com relação ao nosso prédio. O nosso prédio é tombado pelo Condefate e antes de ser museu de pesca, aqui era uma escola de aprendizes de marinheiro. Então o próprio prédio já faz bastante sucesso. Assim que o visitante entra no museu, ele já vai diretamente para a sala dos tubarões. É uma sala onde nós temos várias espécies de tubarões taxidermizados, expostos. Inclusive um da espécie duende, que o museu de pesca é o segundo museu do mundo que tem essa espécie em exposição. Subindo a escadaria, nós temos a sala dos Macaés, onde estão expostos os Macaé e o Macaezinho, que viveram um tempo no aquário aqui de Santos. E depois que eles morreram, foram taxidermizados e ficaram expostos aqui no nosso museu. E aí tem a sala da baleia, que é a nossa grande estrela aqui no Museu de Pesca. Essa baleia é a baleia da espécie Fim. Ela foi encontrada encalhada em Peruíbe em 1942. Ela não é uma espécie nativa do Brasil, provavelmente ela se perdeu e encalhou em Peruíbe. E depois da sua montagem, em 1950, é que esse prédio passou a ser denominado Museu de Pesca. Mas ela é a nossa principal atração. Depois nós temos a sala da história, onde fala um pouquinho mais sobre a história desse prédio, contando que antes de ser uma escola de marinheiros, aqui era um forte que cruzava fogo com a Fortaleza da Barra para proteger a entrada do Porto de Santos contra o ataque de piratas. Depois esse forte foi desativado, foi construída a escola de aprendizes de marinheiros pela Marinha. E, posteriormente, veio para cá o Instituto de Pesquisa do Guarujá, até que aqui foi designado o Museu de Pesca. Depois a gente vai para a sala dos peixes, onde nós temos várias espécies de peixes taxidermizados. E os mais importantes são os peixes de bico. E nós temos também uma grande exposição de fósseis de peixe. Aí a gente chega na sala das areias e das conchas. Nessa sala é bastante interessante que nós temos mais de mil amostras de areias de todo o litoral brasileiro. E amostras de conchas de todo o mundo. A gente tem também a sala, o quarto do capitão. E a gente tem acesso ao quarto do capitão pela sala do barco, que simula o convés de um barco. Nesse quarto do capitão, nós temos o nosso mascote, que é o fantasminha do capitão, que cuida do museu durante a noite. E durante o dia nós temos o gato do capitão cuidando do museu. E a gente termina a exposição na sala do diorama, que é onde a gente está. Onde a gente está também com uma grande exposição hoje, uma grande novidade. Que é esse painel aqui atrás. Esse painel representa todos os animais que estão dispostos no diorama, que é no piso. E cada animal tem o seu QR Code. Então é só aproximar o celular. Esse QR Code é remetido para um blog do museu, onde tem todas as informações. E é interessante salientar que o Museu de Pesca, o principal objetivo do museu é realmente promover a educação ambiental e mostrar para o nosso público a importância de preservação do meio ambiente. E praticamente todos os acervos hoje contam com esse QR Code. Então o museu é autoexplicativo. Música Música